Música Lembro até hoje quando eu comecei a falar Mãe me perguntou, papai já tinha razão Quando você crescer com o time você vai gostar Eu tinha resposta na palma da mão Naquele momento eu senti maldade Senti mais coragem, senti emoção E por uns minutos eu mandei a resposta Mãe eu sou homem, então eu sou continuão Música Eu sou Corinthians Eu sou o meu chamão da minha vida Música Eu sou Corinthians Eu sou o grande amor da minha vida A gente vai crescendo e descobrindo a verdade Não é falsidade, é só sugestão Eu mando meu regado pela nossa amizade Na hora da escolha, escolho de um não Música Eu sou o Corinthians Eu sou o Corinthians Eu sou o grande amor da minha vida Eu sou o Corinthians Eu sou o grande amor da minha vida Lembro até hoje quando eu comecei a falar Mãe me perguntou, papai já tinha razão Quando você crescer com o time você vai gostar Eu já tinha resposta na palma da mão Naquele momento eu senti validade Senti mais coragem, senti emoção Por uns minutos eu mandei a resposta Mãe eu sou o homem, então eu sou continuão Música Eu sou o Corinthians Eu sou o Corinthians O grande amor da minha vida A gente vai crescendo e descobrindo a verdade Não é falsidade, é só sugestão Eu mando meu regado pela nossa amizade Na hora da escolha, escolho de um não Música Eu sou o Corinthians O grande amor da minha vida Eu te amo demais